Música Olá, muito bom dia você de casa pode chegar que o magazine está só começando E hoje é dia de falar de saúde Você vai saber quais são os cuidados e como evitar as micoses E a receita é bem diferente, gente Você já imaginou uma rabanada salgada? É isso mesmo E essa receita ainda tem um toque amazônico Dá só uma olhada, que delícia E gente, dá só uma olhada nesse vídeo Roda aí pra gente assistir, roda aí Música Olha que coisa mais linda, gente Eu não aguento tanta fofura Não tem condições, gente Esse menininho tocando, olha isso Nossa Nessa idade, quantos anos será que ele tem? Uns dois aninhos? Três no máximo, né? Muito fofo, né gente? E você vai ver como é importante incentivar as habilidades musicais Que as crianças apresentam O magazine está só começando, fica comigo E olha, hoje é dia de Viva Bem E o nosso assunto são as micoses Música E olha, em período de chuva, um problema que se torna mais comum são as micoses Atenção aí, mulherada que usa sapatos fechados E os homens também que gostam de jogar aquela pelada, né? O que que pode acontecer, hein, gente? É o que a gente vai acompanhar agora na reportagem de Micael Cevalho Neste período do ano, tem chovido quase todos os dias E quem não pode esperar a chuva passar Enfrenta a água e tenta se proteger Mas a umidade e o ambiente abafado dos sapatos Podem favorecer o aparecimento das micoses Nas mulheres, elas são ainda mais comuns Isso por causa do uso de sapatos apertados A clínica de podologia é o local especializado em tratar dessas e de outras agressões Que os nossos pés acabam passando Por aqui chegam muitos clientes com fungos Uma recomendação da profissional é que você tenha alguns cuidados na hora de secar os pés Secar entre os dedos Passar uma escovinha diária no momento do banho Higienização dos calçados Você não tem que usar o mesmo calçado todos os dias De domingo a domingo Tem que ir intercalando E isso vai fazer com que você não tenha fungos E se você tiver fungos, você trata E isso vai ajudar na cura mais rápido E fique de olho nas dicas para manter a saúde dos seus pés Evite usar apenas sapatos fechados Troque as meias diariamente Não compartilhe objetos pessoais como cortadores de unha e alicates E evite emprestar sapatos Pois as micoses são contagiosas E para falar de quem sofre com o fungo há muitos anos Eu vou contar a história do William O William é analista de sistemas E olha, ele tem um fungo há muitos anos, né William? Isso, tenho há mais de 30 anos Desde os meus 16 anos de idade Sempre tive esse problema de fungos Sempre fui em manicure, sempre no tratamento Mas nunca foi eficaz, né? Sempre tive esse problema Nunca já houve, inclusive remédios caseiros Já passei bastante, né? De pirona, arruda, chá de não sei de que Aí nunca tive um bom resultado, né? O que que acontecia? Ah, de início ele parava, assim, né? Mas depois voltava tudo de novo, né? Quer dizer, você toma realmente alguns cuidados Só que não conseguiu foi acabar com o fungo ainda É, porque isso aí tem que ser um tratamento mais apurado Mas acredito que uma clínica especializada Talvez resolva o meu problema, né? Pela primeira vez num podólogo O William teve as unhas lixadas Depois foi a hora de cortar para retirar toda a parte oca E assim fica mais fácil limpar o local onde o fungo está instalado A aplicação de um produto anti-fungo também é importante Agora que entendeu todas as recomendações Ele promete tratar do problema de maneira correta Você não tem, assim, uma noção de como é que vai ser feito o tratamento, né? Mas gostei, estou bem satisfeito mesmo Espero voltar outras vezes aqui para fazer mais uma manutenção, né? Porque isso aí é mais do que óbvio, né? Muito bem, o William já está cuidando aí do problema Mas você sabia que as micoses, elas não são apenas nos pés? Você sabia que existe também micose no couro cabeludo? Pois é, por isso que a dermatologista hoje, Sandra Romero, já está aqui Para esclarecer algumas dúvidas Doutora, seja muito bem-vinda ao Magazine Prazer receber você aqui Igualmente Primeiro, doutora, vamos começar falando O que são as micoses no couro cabeludo? Então, da mesma forma que tem no pé também, nas unhas A gente tem um fungo Que vai acometer tanto a pele como a área também do folículo No caso da ácido capilar E às vezes esse fungo ali, é o mesmo fungo que causa também a micose no pé Mas aí a gente se pergunta Nossa, mas por que que ela aparece? Então, às vezes você pode ter pequenos traumas Então você usa algum material contaminado E aí acaba evoluindo com o surgimento das lesões em couro cabeludo E essas micoses, elas são pegas de pessoa pra pessoa? Por exemplo, através do toque? Do toque não, Natália Mas assim, por exemplo, se eu uso um material contaminado Um pente contaminado Aí eu posso realmente adquirir Lembrando que esses fungos, eles têm fungos Tanto de pessoa pra pessoa Como também de animal pra pessoa Então existe essa probabilidade também Agora, existe assim algum teste Alguma coisa que a pessoa pode fazer Pra de fato saber que aquilo que ela tem ali no couro cabeludo é a micose? É, isso é uma pergunta importante também Por quê? Existem muitas crianças que acabam sofrendo por um tempo bem prolongado Com uma história de caspa Como se fosse uma caspa resistente E algumas vezes já é o fungo no couro cabeludo Em geral, ela pode ter uma área, né? Que não tem cabelo E aí a gente pode fazer uma análise com uma lupa Que aumenta 12 vezes Que a gente chama de tricoscopia A gente consegue diagnosticar a doença Mas algumas vezes precisa fazer um raspado também Você raspa um pouquinho a área E aí você consegue realmente confirmar o diagnóstico Pra você que tá chegando agora Tô recebendo aqui a dermatologista Sandra Romero Que tá falando um pouquinho sobre as micoses no couro cabeludo E a gente vai falar então agora, doutora Sobre os sintomas A gente tem aqui uma arte pra explicar melhor Pra você que tá em casa E ligadinho no Magazine nesta terça-feira Olha só, verifique se há pele escamosa no couro cabeludo Então a pessoa tem realmente que fazer essa verificação, né doutora? Sim, em geral Quando você tem uma micose de couro cabeludo Você pode ter uma área Que não vai ter cabelo Vai ter uma descamação Você pode ter fios quebrados Ou ela pode parecer com uma caspa simples Mas você já observa algumas alterações Um médico dermatologista capacitado Ele consegue diagnosticar bem essa doença Mas em geral, a descamação é o primeiro sinal Associado à quebra dos fios Certo Vamos aí a segunda A queda de cabelo Esse é um problema que muita gente enfrenta, né? Muita gente, é verdade Até quantos fios de cabelo mais ou menos É comum cair por dia Pra pessoa falar Não, tá tudo certo Ainda não tô com nenhum problema, não Certo Em geral, até 80, 100 fios de cabelo É normal você perder Mas isso varia muito de acordo com a lavagem Quanto tempo você ficou sem lavar o cabelo Mas em geral, de 80, 100 fios ainda é considerado normal Acima disso, já estaria alguma coisa errada Isso é mais ou menos quanto? Só pra quem tá em casa ter mais ou menos uma ideia Porque a gente não consegue contar, né? É verdade Mas é mais ou menos quanto? Um bolinho na palma da mão Porque isso vai depender muito do tamanho do teu fio Então, por exemplo, se uma pessoa tem um fio comprido Obviamente você vai ter um bolo de cabelo maior Se a pessoa tem um cabelo curto Você tem um bolo de cabelo menor Em geral, no caso de micose de couro cabeludo Você vai ver fragmentos, pedaços de fio Fios quebrados Então, é uma queda de cabelo localizada, em geral Em que eu vou ter pedaços de fios quebrados e fraturados Muito bem Doutora Sandra Romero aqui Tirando todas as dúvidas sobre as micoses no couro cabeludo Vamos então pra última arte Olha só Pequenas lesões descamativas no couro cabeludo O que seria isso, doutora? Pronto Exatamente como a foto tá mostrando Eu acho que essa foto é a foto clássica da micose de couro cabeludo Que acomete preferencialmente crianças E em geral se manifesta através de uma área pequena, focal de queda de cabelo Em que você vai observar uma descamação esbranquiçada e esses fios quebrados aqui dentro da lesão E o que os pais podem fazer então quando eles veem ali o bebezinho ou o filho deles ali pequeno Com essa descamação no couro cabeludo Qual é a primeira iniciativa que eles devem tomar? Nesse momento o ideal é levar num dermatologista mesmo Credenciado à sociedade de dermatologia Por quê? Nesses casos de micose Tem que fazer medicação oral Ou seja, não existe a opção de tratamento só com creme, só com loção, só com shampoo Isso retarda mais o diagnóstico, tá? E acaba que a pessoa pode passar para outras crianças também Ou para o próprio familiar também Então nesses casos tem que levar no dermatologista Porque o tratamento apropriado com medicação oral deve ser feito E em geral, uma coisa importante Vai durar de 4 a 6 semanas o tratamento da micose de couro Então é um tratamento prolongado, a gente pode ver Algumas crianças até 8 semanas tem que ser tratadas Ou seja, tem que realmente fazer uso da medicação de forma correta Agora caso a pessoa não cuide, não trate O que isso pode acarretar, doutora? De repente ali uma queda no cabelo mesmo E ficar aquele espaço na cabeça Eu já vi várias pessoas desse tipo É por causa das micoses? Então, existe essa forma que é a forma clássica Mas existem outras formas que vão levar à formação de abscessos Que seriam pequenos tumores na área do couro cabeludo Nossa, aí fica mais difícil Fica inflamado, fica dolorido, a criança sente dor Fica com pus Nesses casos, se há retardo no tratamento A criança pode evoluir com uma perda permanente dos fios E aí naquela área não nasce mais cabelo Então ela fica com uma área de cicatriz no couro cabeludo Que é o que a gente quer evitar em geral Com certeza Agora, por exemplo, a gente está falando aqui de crianças Mas as micoses também podem acometer aí Pessoas adultas, idosos, qualquer pessoa Qualquer pessoa, sendo mais frequente nos extremos Crianças e idosos Mas adulto também pode ser acometido Sem dúvida E o tratamento do idoso é o mesmo assim? A criança tem que correr direto para o dermatologista Viu ali o couro cabeludo com a caspa Suspende o shampoo, corre direto para o profissional? É, então assim Vai depender em relação à dose dos medicamentos Então em adulto eu vou utilizar uma dose E em criança eu vou utilizar outra dose Então tem esse ajuste de dose Mas em geral o tratamento é por 4 a 6 semanas Tanto nos adultos quanto nas crianças Agora, em adulto Leva em consideração também outras doenças Que vão levar a quadros semelhantes Então por isso que é importante a visita no dermatologista Para você diferenciar entre as doenças E aí poder fazer o tratamento correto Existe algum método caseiro, por exemplo Que a pessoa pode utilizar? Porque eu já vi muitas pessoas Ah, eu faço um tratamento com vinagre Enfim, fazem ali alguns tratamentos caseiros Isso pode aliviar? Pode ajudar, doutor, ou não? Então, em geral o tratamento com vinagre Ele pode ajudar em quais tipos de micoses? Nas micoses de unhas Ele sim pode ajudar Porque muitas vezes a gente tem uma infecção bacteriana associada Quando a unha começa a ficar esverdeada Então nesse caso o vinagre ele vai ter uma ação bactericida sim Aí você pode utilizar Mas na micose de couro cabeludo não O indicado realmente é medicação oral Então se você tem essas medicações caseiras Você está retardando o seu tratamento Muito bem Olha, então tem que ficar ligado Se você ver ali O primeiro sintoma eu acho que também pode ser a caspa Que você explicou aqui pra gente Em geral é Uma descamação Que você pode ver Ou difusa no couro cabeludo E aí tem que avaliar Ou então ela pode ser o que é o mais comum Uma área localizada de queda de cabelo Esse é o mais frequente Então você que está em casa De repente viu aí o problema no seu filho Ou viu o problema na sua mãe Ou em você mesmo Corre para um dermatologista Procure um profissional da área Pra cuidar desse problema Pra evitar aí né Futuros Problemas que a gente não quer Futuras complicações Doutora Sandra Romero Muito obrigada Pela participação aqui com a gente Viu Agora só pra gente finalizar Vamos mostrar aqui a arte Pra você que está em casa Olha só A prevenção Evite tocar as áreas infectadas de pele De outras pessoas Mantenha a pele limpa e seca Muito importante Isso é muito importante né doutora Principalmente no caso de micose de pés A gente sabe que existe uma forma de micose Entre os dedos Em que a umidade é o fator crucial Então principalmente nessas regiões Mantenha a pele sempre limpa e seca Aí olha Utilize o shampoo regularmente Especialmente depois de um corte de cabelo Banhe-se sempre após praticar algum esporte É muito importante né Manter aí a higiene Evite compartilhar roupas, toalhas, pentes Escovas de cabelo, bonés Ou outros elementos de cuidado pessoal Esse é um item extremamente importante Importantíssimo Porque a gente já viu aqui A doutora falou ainda há pouco Que você pode sim pegar micose Através aí de um pente de cabelo por exemplo Contaminado sim Isso E a última aqui é Use sandálias ou sapatos em ginásios, vestuários e piscinas Não ande descalço em zonas públicas Então essas aqui são as prevenções Só pra gente finalizar E eu quero agradecer mais uma vez A sua participação aqui Viu doutora Sandra Obrigada Muito bem E olha gente Ainda hoje você vai ver como é importante Incentivar as habilidades musicais Que as crianças apresentam E já no próximo bloco Tem uma receita de rabanada bem diferente Ela é salgada E ainda tem aquele toque amazônico Você quer saber como que fica essa mistura? Já já eu mostro pra você no próximo bloco Não sai daí não que o Magazine volta rapidinho Minutinhos E chegou aquele momento gostoso do programa E hoje quem vai preparar aqui essa receita maravilhosa É a chefe Ana Galota Seja bem vinda Ana Prazer te receber Mais uma vez aqui no Magazine Lembrando que hoje a Ludi tá dodó E não pôde estar aqui no programa Então a Ludi Um beijo pra você Que se recupere logo pra amanhã Já está de volta aqui junto com a gente E olha você que tá em casa Também pode participar né Através da nossa página do Facebook Que é Magazine TV Acrítica O que você tá preparando pro almoço de hoje hein Posta lá a foto Que daqui a pouco eu mostro pra você aí de casa Ana vamos lá então Essa receita que você vai ensinar hoje É uma rabanada salgada Só que com um toque amazônico Que toque é esse? Eu já tô vendo que tem aqui olha Tucumã o que mais? Eu coloquei um toque caboclo Eu coloquei um queijo coalho Tucumã Olha que delícia Pra decorar uma banana frita Muito bem Ana Então vamos lá O que as pessoas de casa vão precisar? Como é que a gente começa essa receita? Olha a primeira coisa que nós fazemos No caso é cortar o pão E o diferencial dessa rabanada É que eu não tô usando o pão de rabanada Devido a época do ano Como você sabe O pão de rabanada Ele é mais pro final do ano Do que pro meio do ano Na época do Natal né Que a gente reúne ali a família Isso E eu tenho certeza que em todo o lar Tem uma rabanada Tem A rabanada doce que a gente conhece né Porque hoje é salgada né Ana É com açúcar e canela Isso mesmo Esse pão aqui ele é um pão de baguete normal Só que do grande Mas pode ser feito com pão francês Vai da criatividade da pessoa Pão italiano Sem problema nenhum né Sem problema nenhum Inclusive aquele pão que você tomou O café da manhã ontem Tá aí na sua casa Não joga fora não Não joga fora não Né Ana Já pode reaproveitar aí Pra você fazer aqui Essa rabanada salgada Com toque amazônico Aqui com tucumãzinho Com queijo coalho Que é o que a gente adora Aqui na nossa região Com certeza Sem contar que a criançada gosta né É a criançada adora Então nós vamos colocar 3 quartos de xícara de leite Muito bem Esse aqui é pra umedecer o pão Tá É o mesmo processo da rabanada tradicional né Que a gente já conhece Isso da doce A diferença é que nós vamos fazer um salgado Ou seja, nós vamos colocar os temperos salgados nela Não vai colocar leite condensado Nem açúcar Nem nada disso Nada de doce Dois ovos inteiros Dois ovos com gema né E clara Com gema Tá Então leite 3 quartos de leite com 2 ovos E aí mistura né É com fuê pode misturar Pode ser com garfo também Tá Quem tá em casa de repente pode bater não Na batedeira não né Melhor só com fuê Eu não aconselho É rapidinho também Não precisa Até com o próprio garfo né A pessoa chega ali e vai batendo rapidinho Muito bem Aí pra tempero dela Eu trouxe aqui Claro que tempero é uma coisa bem opcional Mas eu trouxe ó Sal Só um pouquinho né É Duas pitadinhas de sal Tá bom Certo Pimenta do reino Já deixei moída aqui Uhum Um pouquinho também Uma pitadinha também de pimenta do reino Certo Esse daqui é a noz moscada Tem gente que não gosta Como é? Noz moscada Ah tá Utilizado muito pra molho branco A pessoa pode substituir por outra coisa? Pode Pode substituir Pelo que Ana? Depende Se ela quiser colocar pimenta ela pode Se ela quiser colocar um clube pode É questão de gosto Tempero é questão de gosto É verdade Agora Orégano Um pouquinho de orégano Uhum Olha então você que tá em casa Tá aprendendo hoje aqui Uma rabanada salgada Aqui é feita pela Ana E aí A Ana Tá aqui Na parte aqui da receita ainda E você tá vendo nesse exato momento Como é que ela tá finalizada E fica bonito Daqui a pouquinho a gente vai experimentar Essa rabanada salgada Você que tá em casa pode participar com a gente também Através da nossa página do Facebook Que é Magazine TV Acrítica Daqui a pouquinho eu vou pra lá Sabe por quê Ana? Quando a gente Depois que a gente finaliza aqui a receita A gente sempre experimenta Você sabe né E aí a gente sempre Dá nota E a gente canta Quando tá muito gostoso E é o ai delícia Que bom E a gente vem recebendo Muitos vídeos de papais Mamães que mandam da criança Cantando e dançando Daqui a pouquinho eu vou mostrar Alguns vídeos Que chegaram pra gente Aí na nossa página do Facebook Vou já fazer do meu Pra mandar também Não sabia Opa eu quero ver Quantos anos ele tem? Dois anos e quatro meses Ah gente que lindo Essa é uma fofura Próximo passo Essa rabanada Eu pinei Pra ela ficar um pouquinho mais sequinha Eu pinei por deixar Por não fritar ela E sim só grelhar ela na manteiga Vou deixar só aquecendo aqui A gente vai já mergulhar tá Tá Agora como é que você pensou Nessa receita hein Ana? Como é que foi isso? Como é que teve essa ideia? Não peraí Eu vou fazer uma rabanada salgada Como é que foi? Na verdade eu pensei mais Na cultura amazônica mesmo Pra poder ficar mais criativo né? E as pessoas gostam? Gostam É? Meu filho mesmo adora É mesmo? De dois aninhos? De dois aninhos Oh meu Deus que fofo Ele é incrível Daqui a pouquinho eu vou experimentar Viu essa rabanada E vou falar pra você de casa Se é gostoso Daqui a pouquinho tá Ana? Aqui eu só vou dar um Coloquei a manteiga no caso Lá pra aquecer E eu vou dar só um toque de azeite Pra as pessoas que não sabem em casa Se você colocar um pouco de azeite na manteiga Ele não deixa a manteiga queimar Ah muito bem Eu não sabia dessa dica não Ana Gente olha Uma ótima dica pra você que tá em casa Que cozinha todos os dias De repente não sabia? Olha só Um pouquinho de azeite De azeite aqui na frigideira Não deixa Né? A manteiga queimar aqui na frigideira Né? Muito bem Aí nós vamos agora Umedecer o pão Lá rabanada Uhum Aqui ó Não precisa Mergulhar o pão Coloca o dos dois lados É só pra umedecer mesmo Certo Vou fazer uns três aqui Uhum Então coloca o pão de um lado e do outro Vira também né? Isso Só umedece o pão Não precisa encharcar né? Colocar ele lá dentro Tirar depois com a colher Ah e você leva então o pão pra frigideira Pra frigideira Tá E vamos deixar então fritar um pouquinho É isso? Isso Quanto mais ou menos até ele ficar douradinho? É Tá Dourou cerca de uns 40 segundos de cada lado Muito bem Então enquanto vai dourando aqui Ana São esses três pãezinhos que você vai colocar É vou fazer três Tá Então enquanto vai dourando aqui A Ana tá fritando Vamos aqui pra nossa página do Facebook Pra interagir agora com você que tá em casa Que tá ligadinho aí no magazine Vamos mostrar então a nossa página do Facebook agora Que eu quero ver as fofuras né gente? Os papais, as mamães que mandaram aqui Os vídeos dos seus filhos dançando Ai delícia Ai, ai delícia Essa eu quero ver Cadê? Vamos mostrar aqui A Edna Andrade Olha só a filhinha dela Vamos ver Vamos assistir então agora Tá comendo Aí tá experimentando Ela falou Peraí Tá provando Tá sentindo o gosto Que linda Que linda Edna Obrigada pela participação aqui Um beijo pra sua pequena E tem mais vídeo Vamos mostrar então pra quem tá em casa O André Oliveira Olha a minha irmã aí Cadê? Quero ver sua irmã André E olha que eles estavam realmente assistindo o magazine Que a gente tá vendo ali na TV atrás Tá passando o programa Então ele fez aí o vídeo No exato momento Em que a filha dele tava assistindo o magazine E deve ter sido no momento aqui do Ai Delícia né? E tem mais vídeo Tem muito vídeo chegando pra gente A gente selecionou esses três aqui Pra mostrar pra você que tá em casa A Silenise Viana Essa é a Manuela Viana Ela tem cinco anos e gosta de assistir o programa magazine Obrigada pelo carinho Silenise Um beijo pra você e pra sua pequena Vamos assistir então Vamos ver Hoje eu tô aqui pra comer empada da minha mãe Meu nome é Manuela Só pra dar Hum, será? Vamos ver agora Ai, ai, delícia Ai, ai, delícia Olha que lindo Um beijo Tchau Um beijo, ó Um beijo pra você também Sua linda E olha, eu quero agradecer aqui A participação, né De todas essas crianças De todos os pais Que mandam esses vídeos aqui pra gente Eu tenho certeza Que a criançada aí Deve fazer a maior festa Experimentando na cozinha E dançando E a gente fica muito feliz Em receber aí o vídeo de vocês, viu E também, é claro De ter a audiência De quem tá aí assistindo o magazine Falando em criança Daqui a pouquinho Olha só a quantidade de gente Que já tem aqui no palco do programa Olha essa menininha da frente Que linda É a Kaila, gente Olha o estilo da Kaila Olha a sandalinha Daqui a pouquinho A gente vai falar Sobre as habilidades infantis Você tem que ficar ligado Não pode perder essa entrevista Daqui a pouquinho Voltando aqui com a Ana Então, eu já virei Duas aqui Pra você ver que tá douradinha Já tá dando até vontade De comer desse jeito, sabia? O cheiro é muito bom, né? É, muito Nossa Hum, sensacional Aí como é que nós vamos finalizar aqui Que é o toque amazônico Eu misturei o tucumã Com queijo coalha Certo Nós vamos colocar em cima dela Esse queijo coalha tá ralado, né? Tá ralado Não fina Tá, se a pessoa tiver Só pode ser assim, raladinho? Porque derrete mais fácil, né? Agora se a pessoa tá em casa Puxa, eu tô querendo fazer Eu tenho o pão Aqui tem o tucumã Só que eu não tenho o queijo coalho Eu tenho aqui o queijo mussarela Pode ser? Pode ser, sim Sem problema nenhum, né, Ana? Queijo mussarela Queijo de Minas Queijo branco Queijo prata Qualquer queijo, então? Qualquer queijo E aí, Ana? Agora a gente espera? No caso, eu coloquei O tempero amazônico em cima E eu fechei no vapor Só pro queijo derreter Aí mais 30 segundinhos Queijo derreteu Já tá pronto, então Tá pronto Aí nós vamos só finalizar com a banana Só Então essa é a receita de hoje Gente, muito fácil Muito prático E os ingredientes também são muito fáceis, né? O pão que todo mundo tem em casa Ali aquele tucumãzinho Que a gente sempre gosta Que você vai ali na feira De repente pra comprar, né? Pra fazer ali aquela tapioquinha Aquele xiscaboquinho que a gente adora Com a bananinha pacovã Todo mundo na hora que se preze Gosta muito É verdade Eu adoro Eu não dispenso, viu? Nem eu Você sabe que todos os dias Quando eu venho aqui pra TV Antes de entrar aqui na TV Eu sempre paro no cafezinho Que tem aqui próximo Uma TV Acrítica E sempre compro uma tapioquinha E a minha mãe também faz Todos os dias Antes de sair de casa Ela Natália, não esquece de comer Tua tapioca Tá bom, mãe Vou lá comer minha tapioca Com suquinho Então é muito gostoso Eu adoro É muito bom Tapioquinha, pãozinho É Verdade Então, ó Vamos fazer o seguinte Vamos passar agora Os ingredientes pra você Que tá em casa Chegou agora A gente tá recebendo aqui A Ana Galota Ela que é chefe E, ó Vamos passar Tá aparecendo aqui pra você São dois pães Dois ovos Três quartos de xícara de leite Pimenta do reino Sal Noz moscada Queijo coalho ralado Um orégano O tucumã E a banana pacovã Sem esquecer também É claro, gente Da manteiga Então esses são os ingredientes Aqui da rabanada salgada Que eu tenho certeza Ana Que vai ficar uma delícia Pode ter certeza A Ana já falou Que faz o maior sucesso Eu não duvido disso Inclusive, Ana Vem pra cá comigo Porque agora chegou o momento De experimentar Vamos lá Vou pegar aqui Essa que a gente já tem pronta Você que tá em casa Já aprendeu como que faz Essa receita aqui Peraí, vamos lá Pode servir? Vamos lá Pode servir então, Ana É contigo aqui Afinal, ela é a dona da receita Né, gente? E eu vou experimentar Hum... Tô com água na boca já Sabe que eu adoro Rabanada doce, né? Nossa, a rabanada Tava comentando Que a rabanada doce É bom no dia seguinte, né? É verdade Isso, é verdade Agora, por que será, né? Mas no dia seguinte Quando acorda Por que será, né, Ana? Vamos lá então Agora chegou o momento, hein? Será que a rabanada da Ana Está delícia? Será que a gente vai soltar a música Pra rabanada da Ana? Eu espero que sim Tá torcendo Será? Vamos lá Rabanada que a Ana acabou de preparar aqui Robson O Robson tá de olho Ele tá me filmando aqui nessa câmera, gente Mas ele tá de olho aqui na rabanada também Vamos lá, hein? Hum... Hum... Um cafezinho, hein? Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia Dá até vontade de ficar comendo aqui Ana Obrigada pela participação Com a gente aqui no Magazine, viu? Prazer te receber Sempre trazendo essas receitas aí Inovadoras E deliciosas Obrigada Que é o que não pode faltar, né? Muito obrigada pela participação, tá, Ana? Pode ficar aqui, olha A vontade na nossa cozinha Onde a Ana ainda tá finalizando, né? Aqui Aquela que ela tava fazendo pra gente Só falta o toquezinho da banana, né, Ana? Agora E a gente já vai deixar pronta aqui também Bom Enquanto eu tô aqui comendo essa rabanada maravilhosa Que tal a gente falar das celebridades, hein? O que será que tá rolando aí pelo mundo dos famosos? Roda aí a vinheta Olha só, gente Vocês sabem que o David Beckman e a Vitória Beckham A esposa dele Eles estão quase aceitando A proposta de transformar a vida deles Num reality show de 12 episódios? Pois é De acordo com a nova edição da revista OK Os Beckhams, eles estão aí Em negociações sobre o formato do show Que poderiam protagonizar na TV inglesa e americana A fonte do tabloide alega que o casal tá pedindo Gente, nada mais, nada menos Que 40 milhões de dólares por 12 episódios Vocês tem noção do que que é isso? 40 milhões de dólares Essa eu quero ver, viu? A gente vai ficar por aqui acompanhando Pra ver onde é que vai dar esse reality show Lembrando que o David Beckham é aquele jogador de futebol, né? Super famoso aí da Inglaterra E a Vitória foi Spice Girls aí, né? E fez muito sucesso Nesse grupo musical aí da década de 90 Então a gente vai ficar aqui acompanhando Pra ver mesmo se a vida aí do casal Vai parar nas telinhas da TV num reality show Agora, o sertanejo Matheus Da dupla com Jorge, né? Dupla sertaneja Jorge e Matheus Gente, ele vai se casar com a estudante de medicina Marcela Barra No dia 6 de julho O casamento já tem a década marcada, viu? A ideia do Matheus é que a cerimônia ela aconteça No lago artificial que ele construiu lá em Goiás Pra praticar o wakeboard Vocês tem noção disso? Deve ser lindo, né? Deve ser um paraíso Agora, como ele é um artista que não gosta de abrir aí a sua vida íntima O casamento vai ser restrito aí a poucos convidados Apenas os amigos mesmo, as próximas e a família também E a gente vai ficar aqui também na expectativa por esse casamento Que eu tenho certeza que vai ser muito bonito Agora você vem comigo Sabe por quê? Porque a gente vai falar agora de beleza Tenho certeza que você que tá em casa Gosta sempre, né? Quando o assunto aqui no Magazine é beleza Principalmente quando é pra eliminar aquelas gordurinhas que a gente não suporta Sabe aquelas gordurinhas nos flancos, nos culotes? Pois é, nenhuma mulher gosta, né? Por isso a farmacêutica estética Janaína Liboro já tá aqui com a gente Pra falar sobre a criolipólise Jana, seja muito bem-vinda ao Magazine mais uma vez Prazer te receber Vamos falar então um pouco sobre a criolipólise A gente já falou um pouquinho aqui no Magazine sobre esse procedimento Mas é sempre bom falar porque as pessoas têm muitas dúvidas E querem saber muito a respeito da Crio Então vamos começar explicando O que que é mesmo a criolipólise? A criolipólise é um tratamento de redução de medidas Modelagem do corpo De alta tecnologia É o que nós temos de melhor hoje no mercado Para eliminação de gordura localizada Tanto da área de culotes Quanto da área de flancos Então dá aquela modelada no corpo De uma forma natural Essa eliminação dessa gordura é natural Não é um resultado imediato Mas a partir de 30 dias 60 dias Você já começa a ver os resultados no seu corpo E com esse procedimento nós conseguimos eliminar em média De 18 a 30% da gordura localizada É muita coisa, né Jana? Aí você de casa deve estar se perguntando Mas como é que é feito esse procedimento? É uma cirurgia plástica? É algum aparelho que a gente coloca no corpo? Então a Jana vai explicar, né Jana? Isso, olha Não é uma cirurgia plástica Tem resultados assim De uma lipo Em alguns casos tem resultado de lipo Como a gente fala é um procedimento não invasivo É um procedimento não invasivo Então é um equipamento Existem vários equipamentos no mercado Nós não vamos entrar aqui no mérito De qual é o melhor equipamento Mas existem vários no mercado Que fazem um excelente resultado Agora sim, é óbvio que você tem que pesquisar também Qual é o equipamento que você vai utilizar Você não pode usar qualquer equipamento Existem muitos equipamentos falsificados no mercado Muitos equipamentos que não tem um registro na Anvisa Então é importante você pesquisar antes Verificar qual equipamento tem um registro Qual é autorizado no país Para que você possa fazer o seu tratamento com segurança E lá na Oligo Fora tem todos esses equipamentos Inclusive o equipamento, a máquina que realiza o procedimento da criolipólise Que você congela as suas gordurinhas Ah, estou incomodada com essas gordurinhas aqui dos meus flancos Do meu culote, da minha barriguinha Até do braço também dá para fazer aquele tchauzinho que a gente odeia, né? Até dos braços, né? São resultados um pouquinho mais lentos Os braços, os culotes Mas é possível sim chegar em excelentes resultados E por sinal, Nath, eu vou estar mês que vem dando um curso de criolipólise Aqui em Manaus Vai ser na Unip, no auditório lá da Unip No laboratório de estética deles Na verdade está sendo definido só de estética ou de fisioterapia Mas será na Unip, né? Um curso de 10 horas É inédito em Manaus Uma ótima oportunidade para quem quer ingressar aí nesse mercado da estética também E vale ressaltar que Para você fazer essas aplicações Primeiro, você tem que ter autorização do seu conselho de classe Então você tem que ir no conselho verificar se você é um profissional habilitado para o procedimento Seguindo as normas do seu conselho E também você precisa ter um curso de embasamento científico em criolipólise Se você não tiver um curso como esse, é complicado Você tem que ter um não, você tem que ter vários, na verdade, né? Eu fiz vários, vários cursos, né? Santa Catarina, São Paulo, né? Então é curso, né? É importante vocês estudarem E aí mês que vem vamos estar fazendo para os profissionais da área de fisioterapia, biomedicina, né? De estética, quiserem se aperfeiçoar, aprender um pouco mais E depois nós estaremos aí realizando esse curso Que bacana, uma ótima oportunidade mesmo, Jana Agora, o que é a liponatural? Eu já ouvi falar nessa liponatural Eu fiquei pensando, gente, mas como é que é feita essa liponatural? O que é? Então, a liponatural é um procedimento Na verdade é um conceito que foi desenvolvido pela oligoflora Desenvolvido e patenteado pela oligoflora Onde nós utilizamos técnicas convencionais E utilizamos também técnicas de alta tecnologia Você faz uma consulta Nessa consulta é identificado qual o melhor tratamento para você E quais serão as técnicas que nós vamos utilizar Para modelar o seu corpo Mas aí quem que pode fazer essa liponatural? Por exemplo, quem está muito acima do peso Quem tem só aquelas gordurinhas localizadas Olha, esse tratamento de liponatural, ele é muito bom Por quê? Ele é aberto para todas as pessoas Ah, agora gostei Até quem está acima do peso A criolipólise, por exemplo, ela já não é indicada para uma pessoa Que esteja muito acima do peso Então a gente acaba não podendo fazer Mas a liponatural, sim A liponatural é para todas as pessoas Porque a gente faz, é um conceito que envolve várias Além das tecnologias envolvidas Envolve uma equipe multidisciplinar A gente faz a reeducação alimentar da pessoa O que é extremamente importante Incentiva a pessoa a uma atividade física E ela é cobrada lá no oligoflora Toda semana você está fazendo sua atividade Então a pessoa Tem que ficar em cima mesmo Isso, ficamos em cima E a gente tem excelentes resultados Lá no oligoflora nós temos excelentes resultados com a liponatural E a liponatural, ela envolve também a parte da estética funcional Porque a gente trabalha com princípios ativos Que são extremamente importantes para o bom funcionamento do corpo Desintoxicamos o corpo Fazemos a utilização de princípios ativos minerais Por exemplo, nós temos a liponatural goldberry Temos a liponatural de frutas vermelhas Tem vários estilos Vários estilos Liponatural de manga, manga africana Então assim, os resultados são excelentes Porque nós utilizamos os princípios ativos da natureza Princípios ativos naturais da natureza E utilizamos também os minerais Silício, magnésio Que são excelentes para o funcionamento do corpo Coisa boa, agora inclusive você que está em casa de repente pensando Poxa, Nath, mas eu estou muito acima do peso E eu queria muito fazer a criolipólise Eu queria muito fazer a liponatural O que eu faço? Gente, então começa com uma reeducação alimentar Muda um pouquinho ali o que você está tomando no café da manhã O que você está comendo no seu almoço Tudo começa a partir da nossa alimentação Não é verdade, Jana? Sim, com certeza Ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação mais balanceada Tudo começa por aí, né? E eu tenho certeza que você vai emagrecer um pouquinho E vai conseguir também fazer esses tratamentos aqui Que são tão eficazes, né? São muito eficazes E a liponatural, ela é ótima Porque você consegue perder peso Modelar o corpo É muito legal, né? Então, e associada a essa estética funcional Que é a utilização dos princípios ativos Então a gente consegue aumentar muito mais os seus resultados, né? E por sinal, daqui a pouco eu vou estar falando sobre estética natural, viu? Pois é, você vai estar daqui a pouquinho então na Rádio Acrítica FM 93,1 Com a Amanda Couto Então você que está aí em casa Se tiver, ah, vou sair daqui a pouquinho Já liga o rádio Ou vai de repente pegar o ônibus Pra ir pra algum lugar Já deixa ali no fonezinho também E escute aqui a doutora Janaína Libório Que vai estar falando também sobre saúde Aí na nova Crítica FM E olha, contato da Oligoflora apareceu aqui no seu vídeo Então você já sabe, tá aqui ó Tá aparecendo nesse exato momento A Oligoflora fica ali no Vieira Alves Preços que cabem aí no seu bolso Pra você ficar muito mais bonita E ó, você também pode parcelar Tem mais essa facilidade, né Jana? E Nath, nós trouxemos uma surpresa aí também Toda semana a gente traz uma surpresa, né? Essa surpresa eu quero saber Conta aí pra gente então Quem estiver ligando hoje pra Oligoflora Agendando a sua consulta estética Nós vamos fazer sua avaliação gratuitamente E vamos verificar qual é o melhor tratamento Qual seria a melhor lipo natural pra você estar fazendo E só o fato de você estar ligando Comparecendo a consulta estética O seu nome já vai para um sorteio Em parceria aqui com o Magazine O seu nome vai pra um sorteio Pra você concorrer a uma lipo natural Que chique, então não perca essa oportunidade Ligue agora mesmo pra Oligoflora E diga que assistiu aqui no Magazine A entrevista da doutora Janaína Liboro Gente, não perde essa oportunidade, hein? É a sua chance aí de ficar bonita Isso mesmo Jana, obrigada pela participação aqui com a gente Eu que agradeço Viu? Bom, agora vamos aqui pro palco do nosso programa Que eu já tô vendo aqui vários talentos Seu filho aí, tem alguma habilidade? Com algum instrumento musical? Olha, então sabe o que você pode fazer? Manda aí pra nossa página do Facebook De repente seu filho tocando, cantando Manda aí, é Magazine TV Acrítica Já no próximo bloco Se a gente tiver aquele tempinho É claro que a gente vai mostrar também Aqui no programa E olha, eles já estão por aqui Todos posicionados Não sai daí não Porque o Magazine volta rapidinho Já contando a história Desse grupo musical aqui A gente já volta De volta ao vivo com o Magazine Agora são 11 horas e 50 minutinhos Interaja aí com a gente Através da nossa página do Facebook Que é Magazine TV Acrítica Quero chamar a sua atenção agora Pra dar uma olhada no vídeo desse garotinho Roda aí pra gente ver Olha só Olha esse menininho, gente Apareceu aí tocando Esse tamborim Essa imagem desse menininho Repercutiu na internet Nessas imagens, ó Que você tá vendo Essa criança mostra muita habilidade Ao tocar um instrumento de percussão Olha que coisa mais fofa Eu não tenho estrutura A gente olha muito fofo tocando Olha isso Muito lindo, né? Muito bonitinho Ai, que fofo E olha, é muito importante mesmo Que os pais, né? Que estão agora assistindo o Magazine Você, mamãe, papai, vovó, titio Incentive o seu filho Com algum instrumento musical Desde criança Por isso eu tô recebendo hoje aqui O Vanderlan Seja muito bem-vindo O Vanderlan Simões Ele é pedagogo E professor de música E incentiva toda essa garotada aqui, né? Vanderlan Desde pequenininho Sim, graças a Deus Eu queria agradecer a toda a presença A convite, né? E mostrar a nossa criançada As habilidades, né? As habilidades, né? Há quanto tempo que você dá aula de música Pra criançada? Há dois anos Há dois anos, né? No Instituto Mas o Instituto Reino da Manhã Tem uma história já de 30 anos No Reino Unido da Liberdade Ah, então é do Reino Unido da Liberdade Aqui no Instituto Sim E quem é que pode participar? De repente a mamãe O papai que tá assistindo ao Magazine Quer levar lá o seu filho Como é que faz pra participar? Sim A nossa Nossa amiga, né? Que está ali Ela faz parte da coordenação também do Instituto E a criança tem que levar seus pais, né? E pra poder fazer parte da realidade A criança tem que ir acompanhada dos pais Levando os documentos Sim, sim Pra fazer a matrícula É toda uma coisa pra dar negócio Um processo, né? É certo? Agora, gente, eu tô vendo aqui a Kaila Olha essa fofura Eu me encantei por ela Já faz tempo Já faz tempo Quando você era bem pequenininha mesmo É? Bem pequenininha mesmo Você já ouvia uma música E começava a dançar Verdade? E o que é que sua mãe falava pra você? Falava que ia te levar pra uma escola de samba Pra você dançar Ser passista É? Sim Vamos fazer o seguinte, então Vamos tocar rapidinho Só pra você que tá em casa ver O samba na pontinha do pé da Kaila Vamos lá Gente, é impressionante Olha só Vamos lá Você arrasa, viu? Você é linda E tem mesmo o samba aí na ponta dos pés Ô, Vanderlan Todos os pais podem colocar os filhos pra tocar algum instrumento? Qual que é? Todos os pais podem levar seus filhos lá, né? Que tem... Na realidade, eles vão ser os instrutores do Instituto Reino da Manhã Eles foram a cria do Instituto E hoje, agora, são instrutores do Instituto Reino da Manhã E quantas crianças hoje, lá no Instituto, existem que tocam algum instrumento? Sim, nós temos 50 crianças na percussão E agora nós estamos com aula de cavaquinho e violão Agora vocês levam essas crianças, essa garotada toda pra algum lugar? Por exemplo, a gente vê aí que tem o carnaval Eles participam ou já participaram de algum evento? Já, já Eles já participaram de vários eventos, né? De vários... na cidade de Manaus É mesmo? Olha, o Giovanni que tá aqui, ele tem 12 anos Deixa eu chegar aqui perto de você Giovanni toca repique E toca outro instrumento também? Fiquei sabendo, você toca surdo? Fiquei sabendo, caixa, chocalho, tamborim, esses instrumentos básicos 12 anos, olha só, gente E você começou com quantos anos? 4 4 aninhos? Como é que foi isso? Como é que você se descobriu aí no mundo musical? Um dia que a minha mãe foi me levar lá no Reino da Manhã Ela falou pra mim que tava acontecendo um projeto Aí desde lá que eu vi o pessoal tocando Eu me apaixonei por tudo que eu vi lá e comecei assim E foi difícil no começo? Ou é fácil tocar um instrumento? Foi um pouquinho difícil pra aprender É Qual que é o mais difícil? Esse aqui é o? Repique Repique, né? Aí você toca também o surdo, né? Qual que é o mais difícil dos dois? O difícil dos dois? É É o repique Que é esse aqui então Toca aí então pra gente ver como que é Vamos lá, Giovanni Olha, quando ele começa a tocar Não tem como ficar parado Eu já comecei a querer dançar aqui Porque o som contagia, né gente? E tem também aqui a Miriam A Miriam, né? Miriam, você tá com quantos anos? 14 14 anos Você toca violão, é isso? Tem outro instrumento também? Arranho É Teclado Às vezes chega lá na aula, né? Aí tenta Pô, peraí Vou tocar aqui também um teclado Ô Miriam E você começou a tocar com quantos anos? 11 anos 11 aninhos Quer dizer, há 3 anos então você tá tocando aí Mais ou menos, né? 14 é isso? Sim É, né? 14 Então muito bem Vamos ouvir um pouquinho você tocando violão? Acho tão lindo Vamos lá então Vamos ouvir Muito bem Olha gente, contabilidade, né? Que eu vejo ali no violão Aqui no repique Na pontinha dos pés também E você que é papai Que é mamãe que tá assistindo ao magazine Deve também incentivar o seu filho a tocar algum instrumento Porque isso é muito bom pro desenvolvimento da criança Esses meninos que tão aqui, olha só Começaram desde pequenininhos, ó A gente tem o Giovanni Tem a Miriam Eles começaram bem novinhos E hoje, ó Tô fazendo o maior sucesso E é muito bom pro desenvolvimento realmente do jovem A ativa da criança, né? A ativa da criança, né, professor? Sim Ativa a cognitividade da criança, né? A criança começa a desenvolver melhor na escola Então o seu ritmo já começa a desenvolver Na parte de maturação da criança, né? E a coordenação motora também Que ajuda bastante, né? Afinal de contas tem que ter ali Um pouco de equilíbrio aí, né? Eles que sabem falar melhor Então, olha, obrigada pela participação aqui com a gente Viu, professor? Muito obrigada Obrigada também a vocês, viu? Todos lindos e tocam muito aqui, viu? Obrigada, gente Olha, amanhã o programa, gente Tá imperdível Sabe por quê? Tem o quadro, chegou a hora E você que tá em casa Vai ver o pedido de casamento dos dois casais Como será que foi isso, hein? E você que tá em casa também Vai poder participar E vai poder votar no melhor pedido de casamento Então, não pode perder o Magazine de amanhã, viu? Muito obrigada pela participação Você fica agora com o Wilson Lima no Alô Amazonas Mas antes Já que vocês estão aqui Já que você tem muito samba no pé E já que vocês tocam muito A gente vai finalizar esse Magazine Cantando e dançando, pode ser? Vamos lá, então? Um grande beijo a você de casa Eu te espero amanhã Luz, melhoras, viu? Beijo, tchau, gente Vamos sambar, então, bora? Tchau, tchau